O cara é importante, informamos a localização dos equipamentos de segurança instalados na antena do Guiambi para a apresentação do show nesta noite. Saídas de emergência. O local disponibiliza três saídas de emergência, centralizadas e assim disponibilizadas. Uma ao lado direito, no portão 29. Uma ao lado esquerdo do palco, pela pista do Sandor, através do portão 25. Uma ao fundo da arena, através do portão 30. O que é? O que é? Essa bicha vai aparecer Ele vai aparecer, mano O Brasil te ama 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 Meu, falta seis minutos Finalmente, pra essa porra Dois minutos O Brasil te ama 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 O Brasil te ama